Você pediu pra dar um tempo, eu não pude acreditar, será que nem por um momento Você pode me... vai mulher! Se ainda existe o sentimento, não brinca assim comigo não Você bem sabe que é aqui dentro amor, tu mandas no meu coração Tu mandas no meu coração Ó moleque, vocês viram nos últimos stories aí, do meu parceiro tocando no pandeiro Então, eu tô com um pandeiro aqui que eu não uso Geralmente fica de lado, né? Aí eu... Como ele é um cara, muito sangue bom Toda vez que eu passo lá, ele fala, ah, menos é mais Vou continuar lá nessa pegada aí, que não sei o que Moleque, muito sangue bom, cara Então, vou levar um pandeiro pra ele Tá ligado? Porque hoje é domingo, já comprei uma cerveja pra ele Que ele pediu, ficou na moral É isso aí, vambora Vai, conta outra Vambora Tchau, moleque, muito sangue bom Toma Tava em algum lugar No pé de vento Ah, moleque, bom Aconteceu Nada, nada é meu Nem o pensamento Nem o pensamento Tchau, tchau.